Oi, gente! Então, como eu falei nos vídeos passados, é verão na Alemanha, mas hoje tá frio. Hoje não tá quente, como nos primeiros vídeos que eu fiz. Eu tô com vestidinho, mas tô com frio, tem que trocar de roupa. Hoje fez muito frio, deve estar uns 13, 15 graus lá fora e é verão. Acreditem. Choveu, ventou, ficou nublado, ficou escuro. Deu um solzinho, um solzinho que não esquenta nada. Sim, gente, existe sol que não esquenta. E engana mesmo, você sai e morre de frio. Em casa é mais quentinho, mas lá fora tá um gelo. E hoje eu vou mostrar pra vocês a cozinha. Como eu disse, as partes da casa na Alemanha também são diferentes. dos cômodos no Brasil. Então, agora eu tô indo mostrar pra vocês a cozinha. Vou acender a luz aqui. Bom, essa é a cozinha. Seguinte, essa aqui é a lavadora de roupas. ela é vertical, coloca roupa, e tem várias temperaturas. 90 graus, 60, 40, 30, frio, vários tipos de roupa, algodão. Não existe no Brasil. Com diferentes temperaturas. É sempre frio, né, gente? Aqui, o fogão, que não tem fogo, é elétrico. Você muda aqui. Bom, não tem fogo. Se quiser fogo, compre um isqueiro. Pia. A pia tem quente, pra esse lado, frio, pra esse lado. Detalhe, não há filtro nessa cozinha, porque não necessita, não se necessita de filtro. Simplesmente, pegue água do lado frio da torneira e beba. Simples assim. Outra coisa, as janelas da Alemanha não estão quebradas quando se faz isso. Tá vendo? Elas simplesmente abrem também assim. Abrem de duas formas, assim ou da forma normal. Ó, a primeira vez que eu vi dessa primeira forma, achei que tivesse quebrado. Devei um susto. Bom, tá aí, gente. Essa é uma cozinha na Alemanha. De outros vídeos, eu mostro o lixo. Porque o lixo aqui, também, o lixo sempre, a maioria das vezes, fica debaixo da pia. Aqui o lixo. Lichinho fica separado orgânico do plástico. O plástico sempre no saco amarelo. Em outro vídeo, eu explico sobre coleta de lixo na Alemanha. Beijos, tchau!